Que ela gosta de Ibope, só cola com cara forte Gosta de malote, eu vou jogar no bigode Mexi o QMM, corre, mexi o QMM, se fode Nasce, leva pro barraco e bota pra sentar na Glock Mexi o QMM, corre, mexi o QMM, se fode Nasce, leva pro barraco e bota pra sentar na Glock Mexi o QMM, corre, mexi o QMM, se fode Nasce, leva pro barraco e bota pra sentar na Glock O DJ Lehi, sabe como faz Bota a Glock na cintura e pata, que elas vão atrás Bota os bico pro alto e pata, que elas vão O DJ Lehi, sabe como faz Bota a Glock na cintura e pata, que elas vão atrás Espirro lança pro alto e pata, que elas vão atrás Deixa o QMM, corre, deixa o QMM, se fode Nasce, leva pro barraco e bota pra sentar na Glock Deixa o QMM, corre, deixa o QMM, se fode Nasce, leva pro barraco e bota pra sentar na Glock Porra Murilo Azevedo, depois que tu voltou pegado, ninguém vai estar conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela, é a fonte do funk, porra Que ela gosta de Ibope, só cola com cara forte Gosta de malote, eu vou jogar no bigode Mexi o QMM, corre, mexi o QMM, se fode Nasce, leva pro barraco e bota pra sentar na Glock Mexi o QMM, corre, mexi o QMM, se fode Nasce, leva pro barraco e bota pra sentar na Glock O DJ Lei, sabe como faz Bota a Glock na cintura e passa, que elas vão atrás Bota os bicu pro alto e passa, que elas vão O DJ Lei, sabe como faz Bota a Glock na cintura e passa, que elas vão atrás Espirro, lança pro alto e passa, que elas vão atrás Bota a Glock na cintura e passa, que elas vão atrás Mexi o QMM, corre, mexi o QMM, se fode Nasce, leva pro barraco e bota pra sentar na Glock Mexi o QMM, corre, mexi o QMM, se fode Nasce, leva pro barraco e bota pra sentar na Glock É o bicho Murilá Azevedo Terror de São Paulo, não tem jeito O DJ Lei, sabe como faz O DJ Lei, sabe como faz Obrigado.